Olá a todos, aqui na aba comunidade aqui do canal, se você não conhece, estou apresentando agora, eu fiz uma enquete rapidamente falando sobre qual é o assunto que o pessoal mais tem interesse aqui no canal. E o assunto que ganhou aqui foi quando eu falo de FPGAs, ferramentas de desenvolvimento FPGAs. E entrando nessa linha, eu queria fazer um vídeo explicando, na verdade apresentando algumas ferramentas das que eu já mostrei, mas eu queria mostrar também outras ferramentas. Você já pensou em fazer o seu próprio silício? Já pensou em fazer o seu próprio semicondutor? Olha que interessante, antigamente não tinha ferramenta para você fazer o seu próprio design. Você simplesmente comprava designs prontos, chips prontos e trabalhava com eles. Hoje em dia está tendo um movimento muito forte, principalmente por parte da Google, em colocar ferramentas que sejam de desenvolvimento livre. Aqui a gente tem um gráfico de quantidade de estrelas de repositório. E a gente percebe que recentemente teve um avanço muito grande, um avanço muito rápido, de repositórios de desenvolvimento de chips semicondutores, como o Skywater PDK, que é da Google. Ganhando praticamente quase a mesma quantidade de estrelas, por exemplo, que o Iosis, que é uma ferramenta consagrada. O Litex também, que o pessoal tem usado bastante hoje em dia para fazer processadores, para fazer SOX. E por que está tendo essa procura toda? Ultimamente tem ficado muito caro você contratar uma empresa, ou contratar profissionais, para fazer designs de chips. E aí, para você achatar essa curva, para você achatar esse custo, para você reduzir esse custo, está tendo um movimento muito crescente em você disponibilizar ferramentas para a comunidade open source, para que a comunidade open source desenvolva seus próprios chips, seus próprios designs. Eu não estou falando apenas em HDLs, em linguagens de design de lógica, que isso já existe. Já existe o Verilog, já existe o VHDL, já existem até HDLs mais novos, que envolvem Python, de HDL. Tem também o Mygen, que eu já apresentei aqui também no canal. Então, não estou falando disso, eu estou falando exatamente do silício em si, do silício em si. Em que camada você vai colocar o silício, para você fazer que porta lógica. Se você tem interesse em saber mais desse universo, você pode acessar o canal desse cara aqui, Zero Two Asic Course. Esse cara, ele é especialista, ele trabalha exatamente com isso, com essa comunidade. Eu acho que o canal dele vai crescer bastante. Ele é o Matthew Van, salvo o melhor juízo. Eu desejo muito sucesso para esse cara, ele tem um conhecimento impressionante sobre o tema. Ele apresenta no canal dele justamente essas ferramentas para você desenvolver seu próprio chip. Estão em fase inicial, muitas delas sequer foram lançadas, estão ainda em fase preliminar de testes. Mas ele já está tendo acesso e ele já está começando a fazer o seu próprio hardware. Abrindo um parêntese rapidamente, aqui a gente tem um gráfico. Vamos lá, isso aqui é uma linha do tempo, para você desenvolver um chip, para você fabricar um chip. Repara que o custo, ele vem crescendo muito. E a maior parte desse custo é justamente para você pagar os profissionais que fazem os chips. E aí, para você achatar essa curva, para você reduzir esse custo, em breve já vamos encontrar ferramentas boas no mercado. E de gratuitas e de código aberto, para você fabricar seu próprio chip. Por que eu estou falando isso com muito entusiasmo? Porque hoje, você já pode exercitar com jogos até antigos. Eu vou apresentar para você agora um jogo do Zach Barf, que é uma produtora de jogos famosa chamada Zektronix. Chamado Cossetop. Um jogo flash, você faz seu próprio silício. Aqui no site da Zektronix, que é o desenvolvedor do jogo. Só tem jogo maneiro, tá? Esses jogos aqui são excelentes, eu tenho a maioria deles, tá? E aqui no final, você vai encontrar aqui o Zach Like. Então, uma coletânea de jogos feitos pelo Zach Tronix, né? Pelo Zach Barf. Só que eles são grátis, tá? Você vai aqui na Steam, tá bom? Ó, aqui na Steam, eu já estou aqui com a minha página aqui na Steam ligada, né? Já está rodando o jogo, né? É o seguinte, aqui você... Esse jogo aqui é de graça. Você bota Zach Like na sua conta na Steam. E você baixa de graça esse jogo. Tá? Tem vários jogos aqui, tá? Como é que você faz para jogar, né? É simples. Você vai clicar aqui, né? Baixa aqui na Steam. E quando você baixar o jogo... E quando você baixar o jogo... Aqui, ó. Esse aqui é o jogo, ó. Cossetop. Tá? Esse é o jogo. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem numa nova aba. Esse aqui que é o jogo. É um jogo feito... É um jogo muito antigo, tá? Acho que foi um dos primeiros jogos feitos pelo Zach Barf. Tá? E ele ensina, nesse jogo, tá? Feito em flash. Tá? Como fazer um chip. Tá? Como fazer um semicondutor. Um chip de semicondutor. Tá? E aí você bota aqui a lógica digital dele. São vários exercícios, tá? O jogo é de graça. O jogo é de graça. Tá? E com esse jogo aqui você consegue fazer mini chips, né? E aí pra você acessar esse jogo, tá? Você vai na pasta da Steam. Aqui, ó. Steam Apps. Steam Apps como... Aqui tem vários jogos, né? Aqui, ó. Zach Like. Esse é o jogo. Que é o jogo que você baixou na Steam. Aqui vem games. Tá vendo? E aqui tem todos os jogos que vêm na coletânea. Todos os jogos que vêm na coletânea. E aí você vai encontrar... Aqui, ó. Cadê, ó. O Cossetop. E aqui tá o jogo em flash. Aqui tá o jogo em flash. E aqui... Esse aqui é um pequeno tutorial. Tá? Aqui, ó. Esse aqui é um pequeno tutorial. Se você quiser aprender como é que joga... Ó. Tem um pequeno tutorial aqui, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro exercício. Tem que fazer um chip sendo um semicondutor inversor, né? Com quatro entradas e quatro saídas. Tá? E aí ele ensina aqui. Tem o... É um vídeo isso, tá? Um vídeo de tutorial. Tá? Dizendo como é que você faz pra você fazer esse chip de semicondutor. E aí você vai fazendo os transistores NPN, PNT. O design do seu chip que você vai colocando aqui. Tá bom? Então... Esse jogo é grátis. Esse jogo é grátis. Esse jogo é grátis. Então eu recomendo, tá? Pra quem tiver interesse já em entrar nesse... Nesse... Nesse universo, tá? Mais adiante eu vou falar também sobre um outro jogo. Também do Zektronix. Do Zekbar. Tá? Que também é nessa mesma pegada aqui do Cossetop. Só que ele é mais atual. Tá? Só que ele é mais atual. É um jogo que faz parte do Let's Call BBS. Que é melhor do que esse aqui. Só que já é pago. Tá? Mas eu recomendo igual. É muito bom o jogo também. É muito bom o jogo também. Bom, e por que que eu apresentei esse jogo com muito entusiasmo? Porque hoje você já tem ferramentas que ainda não foram lançadas, tá? Mas, por exemplo, essa ferramenta aqui é o Siluiz. Apresentado no canal do Zero Two Basic Cores. Tá? Que você praticamente faz a mesma coisa do jogo. Tá? Você praticamente faz a mesma coisa do jogo. E aí você tem um arquivo do design. Que você pode mandar fabricar numa Foundry. Aqui no Siluiz, aqui por exemplo. A gente pode ver. Olha só. Ele fazendo as camadas com substrato. É... Ele dimensionando o... A largura dos canais. Aqui na GOG. Você... Eu prefiro a GOG do que a Steam, tá? Você pode comprar o jogo do Zektronix também. Que é o Last Call BBS. Tá? Tá por... Tá até na promoção. São R$28,49. E nele você tem uma série de jogos excelentes. Tá? E dentre esses jogos, eu vou ressaltar... Eu vou ressaltar justamente esse aqui, ó. O Chip Wizard. Tá? Esse daqui. Esse Chip Wizard. Esse é o jogo exatamente sobre isso. Ele é um aprimoramento do cost-top, na verdade. Tá? Eu vou mostrar ele rapidamente aqui no meu... É... No meu computador. Aqui eu tô com o Last Call BBS. É um jogo. Apesar disso aqui parecer um computador. Na verdade, isso aqui é um jogo, tá? É... Na verdade, esse jogo, ele emula, tá? Ele faz de conta que você tá utilizando um computador antigo. Tá? E aí, nesse computador antigo, você tem paciência. Você tem vários jogos, né? É... E um desses jogos, na verdade, é esse Chip Wizard aqui, tá? E que se você botar pra carregar, você vai encontrar... Olha só que interessante, ó. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Porta End, que foi um exercício que eu já fiz. Olha só. Você vai fazendo as próprias camadas. Aqui, ó. Você consegue ver as camadas de semicondutor do seu chip. Tá? É um aprimoramento... Esse jogo já é pago, tá? Mas ele já é um aprimoramento do cost-top. Você já pode exercitar, já, o desenvolvimento do semicondutor. Já no seu próprio computador. Né? Já no seu próprio computador. É... E aí, são vários exercícios que você vai praticando aqui. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo, tá? Isso aqui não é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas já vai ajudar a entender como é que funciona já essa dinâmica. São vários exercícios, tá? Eu, particularmente... Eu passo horas jogando isso aqui. É uma tarefa muito gratificante. É bem engraçado também, às vezes. Às vezes, você não sente tanta graça, porque você vai quebrando a cabeça. Mas eu tenho uma excelente experiência jogando isso aqui. Bom, e como você pode comprar na GOG, tá? Ele funciona pra Apple, Linux, Windows, tá? Como ele tá na GOG, a cópia, tá? Ele não tem DRM. Então, o jogo é literalmente seu. Você pode gravar ele num pendrive. Você pode gravar ele num disquete, num CD, tá? E guardar essa cópia desse jogo pra você pra sempre, tá? Se por algum acaso acontecer algum problema no servidor aí da Steam, ou acontecer qualquer problema, e o jogo não tiver mais disponibilidade online, mesmo você tendo comprado pra ter acesso ele online, você tem a cópia do jogo sem DRM com você, tá? E o Cossetop, ele é de graça. Então, você também pode salvar também no pendrive, tá? É um jogo flash, o Cossetop. Eu recomendo com empenho, pra quem tiver interesse nesse assunto, comprar esses jogos, né? Na verdade, ter o Cossetop e comprar esse jogo aqui, tá? E usar essas ferramentas. E se inscrever também no canal lá do Zero Two Asic Cores. Bem, apesar de eu ter usado bastante recentemente distribuições baseadas em Debian, dessa vez eu tô aqui com o Manjaro XFCE instalado, recém-instalado, tá? Numa máquina virtual, tá? Que é um sistema baseado em Arche. Apesar de não ser o Arche raiz, né? E eu vou fazer... Vou mostrar que você não precisa necessariamente ter um reprodutor de flash pra você acessar o Cossetop, tá? Tem uma página aqui na web que é essa página aqui, ó. Que é uma sandbox pra Cossetop sem você precisar ter um leitor de flash, né? Aqui, ó. Vou até ampliar aqui a tela. Isso aqui tá no meu navegador web aqui, tá vendo? Você consegue aqui, ó. Eu não sei exatamente mexer, mas aqui você consegue salvar. Você consegue fazer outras coisas aqui, tá bom? Você consegue também... Vamos lá. O Cossetop, você pode exportar um código que você vai importando e exportando, né? No próprio jogo flash mesmo. Eu quero dizer o flash... Aquele jogo flash é antigo, né? É compatível, né? É o mesmo código que você coloca aqui, é o mesmo gerado pelo flash, tá? Então, você ainda pode acessar aqui pelo navegador web através desse endereço aqui, tá bom? E também, você pode ir nessa outra página aqui da internet, onde você vai encontrar o faro. O que é um faro, exatamente, né? É um aplicativo, na verdade, é um ambiente, tá? Que é uma espécie de... É um core, na verdade, né? É tipo Java. É um ambiente virtual, tá? Onde você tem instruções pra aquele ambiente, exclusivas daquele ambiente. Então, se você desenvolver uma aplicação com faro, ele vai ser compatível com Windows, com Mac, com Linux. É tudo resolvido naquele ambiente, tá? E aí, você pode fazer aqui, ó. GNU Linux, tá? Como eu tô usando uma distribuição baseada em arte, você pode instalar o faro no Linux, assim como você pode fazer isso no seu sistema que você estiver utilizando, tá? E por que eu tô apresentando o faro? Porque tem o chip designer feito em faro, tá? Aqui, ó. Eu vou abrir aqui, tá? Vou descompactar. Aí, descompactei. E aqui, você vai encontrar Faro Launcher. Vamos lá. Ó, esse aqui é o Faro Launcher, tá? Que é o... É propriamente o ambiente, né? E aí, como é que a gente faz pra acessar o faro chip designer? A gente vai aqui no navegador web e tem um repositório no GitHub do chip designer feito em faro, tá? Aqui, ó. É esse repositório aqui, tá? É basicamente o jogo cost-top, só que não é feito em flash. É feito no ambiente faro. E aí, você tem um... Você não precisa usar aquele flash antigo pra você fazer seus próprios designs, né? E também é de graça, né? É open source. Isso aqui é um port que fizeram no jogo, né? Original, né? Só que é um port feito com esse ambiente faro aqui, tá? E aí, como é que você faz, né? Você... Já instalamos, né? O Faro Launcher, tá? A gente vai criar uma nova imagem, tá? A gente vai cumprir aqui esses... Esses passos aqui de instalação, tá? Vamos fazer uma imagem nova com o faro 10 de 64 bits, tá? Mas apesar de ele dizer que em 32 bits também funciona. Tá, vamos lá. Uma nova imagem. Vamos lá. Faro 10 de 64 bits, tá bom? Então vamos criar uma imagem. Ele baixa da internet a imagem. Então temos uma imagem aqui com o faro. Beleza. Então aqui estamos no faro 10, tá? Esse aqui é o sistema operacional, teoricamente assim. Vamos dizer... Tem uma opção de... De recursos aqui. Vamos abrir o playground, tá bom? E a gente carrega exatamente esse script aqui no playground. E já tá instalado aqui, ó. Faro chip designer. Ó. E essa janelinha aqui. Ó. Esse aqui é que é o chip designer feito... Feito no ambiente faro, tá vendo? Ó. A gente consegue ampliar isso aqui dando zoom in. Tá vendo? Tá? Esse aqui é o port, né? Do Cositop. Open source, né? O port open source. Aqui a gente tem os níveis, né? As fases antigas, né? Feitos originais do Cositop. Tá? Então são várias fases, tá? Que foram portadas, né? Pra esse ambiente aqui. E a gente tem outras fases aqui também, né? Que você pode importar, né? Temos essas outras fases aqui também que são extras, né? E você também pode pegar e fazer suas próprias fases aqui, né? E ir salvando aqui, né? Tem o playground com... Com tabuleiros maiores, né? Então... É um ambiente mais completo. Aqui também. Você já pode encontrar repositórios, tá? Ó. Skywater, tá? Que é um processo de produção de chips, tá? Acho que é de 120 nanômetros. Eu não tenho certeza. É 130. 130 nanômetros. Poxa, mas 130 nanômetros. Você não vai fazer o chip M1 da Apple. Você não vai fazer um Ryzen 5600. Você não vai fazer um processador de ponta. Você vai começar fazendo chip singelo. Então, já temos já kits de desenvolvimento, já. Repare que é a Google que está disponibilizando essas ferramentas, tá bom? Para você fabricar seus próprios designs. A nível de semicondutor mesmo, tá? Não estou falando só a nível de porta lógica. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, vá lá no canal lá do Zero Two Asic Corsa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.